Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje estou aqui jogando para vocês Hello Engineer, dos mesmos criadores de Hello Nigbar, só que dessa vez a diferença é que em vez de a gente fugir do vizinho, né? Fugir? Fugir. Nós vamos fugir de um dono, de um segurança do parque. Ele vai prender a gente dentro de um parque e nós vamos ter que construir carros para conseguir fugir desse cara. E aí a gente vai ver como é que vai rolando, ele vai tentar atrapalhar a gente aí e a gente tem que se virar para construir os melhores carros para conseguir fugir. Então é isso, fica de olho aí que está muito bom esse vídeo e vamos lá. Hello Engineer. Olá. Bem-vindo. Hello Engineer, meu menino. Olha lá. Continua, engenheiros. É o jogo do vizinho, só que dessa vez a gente vai fazer carros. Cara, carro? Mano, e que teve essa ideia aqui demais? Cara, olha isso, já tem os carros prontos, né? Fomos de crianças a mecânicos. Fomos de crianças, a Jeffers são caminhões. A Jeffers são caminhões, mano. Olha lá. E a visãozinha geral. Eita, meu! Eita, nós! O que é isso, cara? Aê! Meu Deus! Olha lá o carro voador. Tinha que ser quem? Quem foi que fez isso? Eu acho que fui eu. Não sei nada. Como é que eu coloco o meu carro? Cadê o meu carro aliás? Eu acho que alguém vai ficar sem carro. Kevin! Tchau, Kazoo! Tchau, Kazoo! Tchau! Tem um carro aqui, ó. Tem um carro aqui, ó. Vai, Kazoo! Garela! Garela! Conseguiu? Ah, voltou. Ah, tem que ser da hora. É mesmo? Pera aí, pera aí, que eu não tô conseguindo botar ele. Aí, aí! A gente agora... Não, tem que tirar do chão, Kazoo. Bota ele em cima. Tipo, flutuando. Tem que cair, né? Isso, tem que cair. Aí! Boa! Agora só falta... Eles entraram no trenó! É, vamos... Pera aí. Meu carro tá entalado, meu carro tá entalado. Vamos se ajeitar. Vamos se ajeitar aqui, calma aí. Sai, sai, sai. Ô, Nânio! O que que é? Dá licença com essa carroça daí, velho. Ô, Nânio! Ô, Nânio! Sério. Ô, Nânio! Aqui, ó. Acho que o carro do Kazoo ali, hein. Tá preso de novo, ó! Meu Deus, mano! Eu não consegui botar meu carro num lugar decente. Aí, agora vai. Aí! Agora não tem erro, mano. Aí! Bora, hein? Todos prontos, hein? Todos prontos. 3, 2, 1, vai! Bora, bora! Bora! Eu vou ganhar, eu vou ganhar! Vai, vai, vai! Eu vou, vou ganhar, vou ganhar! Vai, vai! Sai fora, sai fora! Não, não, não! Segura, segura! Não, que isso! Vai, Kran! Não! Que isso! Não, não, não! Vem, Kran! Vem, vem, vem! Não, isso não valeu, mano! Vem, 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 espera! Vai, 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 vai! Vamos, vamos! Ai, meu Deus! Não! Arranva, mano! Olha o pulo, olha o pulo! Ai, meu Deus! Nossa, cara! Ó, beleza! Resgatar com recompensa e vamos para o próximo nível! Eita! Bora, que bora! Tá, então deu pra entender mais ou menos os comandos aí! Olha a criançada correndo aí, ó! Fazendo arte! Criançada, olha! Olha o carrinho de rolimã! Ô, louco! Tem que subir! Tem que subir! Nossa! A gente vai precisar de fazer um tracker aqui, né? Rodas maiores, hein? É, olha, deixa eu deixar nas rodas! Vamos pegar! Cada um pega uma roda! Vai, peguei uma aqui! Ninde! Ah, ô, Kazum! Lembrando que você... Quando você segura a roda assim, se você apertar o Q, ele muda a posição da rotação! O jeito que ele rota... Boa! Isso! Já entendi! Muito obrigado! Aí, ó! A gente deveria pegar, tipo, um outro cano e estender alguma coisa ali pra caber mais banco, sabe? Aí, ó! Olha esse caninho aqui, ó! Opa, boa! As rodas estão prontas! Tá, vamos... Ah, dá sim! Dá sim! Certo, vamos tentar encaixar os bancos agora! Vamos, vamos! Cadê o outro banco? Aqui! Vamos ver! A gente precisa de... Não, isso aqui não vai estar encaixado! Ai, caramba, mano! Deixa de ponta a cabeça, né? Não, ó! Não vai estar conectado! A gente precisa de uma peça... Acho que eu entendi, galera! Eu acho que é exatamente o que o Kazun falou! Só um banco vai conectado ao motor e os outros vão ser só pra gente sentar, mais nada! Sim! Então é isso aí! Então a gente decide! Esse aqui é diferente! Não tá indo, ele tá vermelho! É, tá difícil aqui conectar um... Ah, é porque ele tá com... Eu sei porquê! É porque ele tá com um cano embaixo, ó! Tira esse cano aqui! Deixa eu só levantar um pouquinho mais aqui, que o pneu tava no... Aí, ó! Aqui, ó! Agora foi! Agora foi! Agora eu tô com o banco normal! Tá conseguindo? O que será que é isso aqui? Nossa, já peguei só a pessoa! Tem dois bancos, já! Onde pega a peça, gente? Aqui, ó! Tem duas aqui, ó! Ó, eu coloquei duas aqui no chão, ó! Tá, porra! Tá! Aqui encaixei, ó! Boa! Ai, peraí! Por que eu não consigo usar a roda? Eu consigo pegar a roda! Aí, encaixou! Não encaixou! Só botar o outro do lado ali! Coloca o outro do lado aí! É, a gente tá lá! Isso! Bota ali, bota ali! Pronto! Soltar! Tem que tirar do chão! Vamos embora! Epa, tá tudo bem, né, pessoal? Soltar! Boa! Sentei! Bora! Bora! É isso! Vai lá, vai lá, vai lá! Aê! Abre a cabeça! Abre a cabeça! Meu Deus! Quem tá dirigindo? É eu, Luiz! Tira o cego do volante! A potência dele é muito forte, cara! Vamos lá, ó! Ai, a cabeça! Meu Deus, cara! Eu sou o para-choque do carro, galera! Eu sou o para-choque, gente! Cadê eu? O quadriciclo aqui tá monstro! Nossa, eu tô bem deitadinho ali, ó! Olhando pro céu! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Que ele vai de ré, ó! A Rock Wheels, ele te tira! Ó, 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 ó! Ô, louco! Ô, louco! Que isso, cara! Cuidado, cuidado, cuidado! Calma aí! Ô, ele tá muito potente! Acho que a gente tinha que fazer um... Nossa! Um motor mais fraco? Você tem uma conquista! Flip, cara! A gente não arrumou, tipo, o balanço do peso do carro, entendeu? É, guarda! Ai, 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 ai! Ele tá leve na frente, tipo... Tinha que colocar todo mundo! Muito bom, muito bom! Muito bom, muito bom! É isso aí! Próximo! Próximo! Próximo aí, ó! Profissionais de 12 anos! Meu Deus, cara! Trabalho, trabalho fetiche aqui! Nossa, caramba! Tá lá! Ô, não, peraí! Tem um negócio pra você prender ali em cima, tá vendo? Não, Di! Se a gente botar um gancho, a gente consegue passar! Vocês estavam aqui, Diol! É, ó! Tem que fazer um gancho na esquerda do carro pra enganchar ali, mano! Tá! Canos azuis deslizam pelos trilhos! Conecta os canos azuis! Canos azuis! Para criar um poste de suporte! Que é esse cano aqui, ó! Que tá... Olha, eu diminuí aqui, ó! Um pouco o cano! Eu queria fazer uma conexão, colocar um na vertical e outro na horizontal e colocar os bancos em cima, assim, sabe? Ah, sim! Aqui, ó! Vou colocar um aqui no canto, ó! Como foi? Coloquei um atrás, ó! Pronto! Coloquei, Goli! Coloquei um atrás! Aqui, ó! Eu vou colocar um banco aqui! Deixa eu só rotacionar ele! Tem que conectar o cano da cadeira, eu acho! Ah, não tem mais peça! Entendi! Ó, mas esse cano, ele não tá conectado no carro lá, né? Não, vou botar! Tá conectado! Esse tá conectado no carro, mano! Tá! Eu tenho certeza! Você vai ter que desconectar o cano que tá nessa cadeira, entendeu? Graças a Deus! Ó, tá vendo que a gente tem o... Verdade! Verdade, é! Concordo! A gente tem mesmo! É isso! Ah, tá! Eu preciso aguardar! Eu preciso aguardar alguém mexer! Aqui, ó! O motor! Tirei o motor, galera! Agora, como a gente tá com o motor, a gente pode decidir onde vai ser o banco do... O banco do cara que vai dirigir! Um exemplo! Essa é a bateria lá, ela não precisa ir em nenhum lugar específico! Tá vendo? Se eu colocar lá em cima, o banco pode ficar lá em cima, com o banco conectado lá! Não, isso daí é só a bateria que você tá mexendo! É! E o motor? Ah, o motor! Ah, o motor! O que é que é atrás? O motor é esse grandão aqui! Entendi, entendi! É, mas aí não precisa estar em nenhum lugar específico! Deixa ele ali em cima mesmo, mano! Deixa lá no topo, lá do... Ah, vou deixar! Vai em cima! Aí vai ter o tempo! A gente vai vender o negócio, vai ser isso! Aí, aí... Aqui? Só não deixa aí, Kevin! Ele é o único lugar que vai atrapalhar! Tá, ah! Vou colocar desse lado, então! Pode ser? Meu Deus! Pronto! Pronto! Aí, aí! Aí, macho! E agora? Agora a gente tem que conectar nossos bancos, né? Agora pega o banco do motor... Do motor! Poco leve, cara! Só tem roda! Tá, eu acho que o Kevin quebrou o banco do motorista! Não, tem um espaço aqui, gente! Vocês não estão vendo aí, ó! Vou fazer o seguinte... Mais fácil, porque... O Kevin tirou o banco do... Ele quebrou! Não, não foi eu, não! Não, né? Não, né? Aí, ó! Manda o varão, Cazão! Manda aquele... É! Agora eu entendi pra você não botar aquele... Ah, e quem vai dirigir agora? Quem vai dirigir? Olha lá! Eu vou ficar de lado aqui! Fechou! Eu vou ficar de lado aqui! Quem vai dirigir? Eu! Como é que dirige, Godin? Vamos lá, vamos lá! Ó, você tem que enganchar o gancho do negócio do gancho! Como é que dirige? Já entendi, já entendi! Tá desconectado o... Tá sem conexão com o motor, ó! O que dirige, o que pilota! Conectei! Aí, aí! Como você conectou? Aprendei E no banco e conectei! Bora lá, galera! Ah, tem que conectar o banco, entendi! Bora lá, galera! Os outros também, então? Os outros eu acho que não vai! Não, porque eu conectei tudo! Ah, tá, então vai! Bora, galera! Vai lá, vai lá! Bora, galera! É que a gente tem que ter tudo de brilhar, hein! Vamos pelar as coisas! Ai! Olha isso! Ah, 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 ah! Aí, Cassirão! Derrubou o passarinho! Aí, Cassirão! Ah, meus queridos! Caramba, que comida legal! Meu, muito bom! Muito bom, muito bom, muito bom! Agora fluiu, hein! Vai lá, vai lá, vai lá! Eita, eita! Mais uma, hein, galera! Uuuuuh! Meia hora fazendo isso? Ai, meu querido! A gente fez de primeira, galera! Primeira! Primeira! Boa, meu povo! Aprendendo. Ganhamos aviso de perigo. Vamos ver se eles vão correr mais ainda, ó. Olha lá. Ai, meu Deus, tem muitas pontes agora! Oh, my God! Cara, eu acho que vai ser roda fina. Conecta os pneus. Ó, a gente tem que primeiro... Conecta os pneus. Isso. Aí, ó. Bacana. Ó, a gente já pegou o jeito da... Prontos. Eu vou pegar o carro aqui. Ó, vamos só ver se ele tá com a roda do tamanho certo, ó. Ah! Vai tá funcionando, então é isso. A gente já tem ideia que se a roda tá desse lado, tá tudo bem. Ah, é só acelerar agora, mano. Só botar os bancos. Meu, dá pra aumentar a velocidade do carro. É, mas é... Perigoso fazer isso. Não sei se vai valer muito a pena, na verdade. É, então. Aumenta um pouquinho só. Tá, vou aumentar um pouquinho. Tá, vou aumentar um pouquinho. Eu vou deixar sem freio. Pronto. E... Bora, gazu! Não, não! Ele voltou... Ó, nossa! Ué, 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 ué... É um bicho. É um bicho! É um bicho! É um bicho! É um bicho! É 400km por hora, não, pera. Vamos deixar em 50km. Pronto, em 50km. Esse carro, a gente tem que ver aqui... Nossa, que déjà vu, que leu! Bora! Pois sim, já alinha ele com esse negócio antes de começar, porque... E é chato, desviável. Ah, casão... Ah, casão... Tá bom, casão... Ah, já tá até no... High-based. Ó, ó... Tchau! Olha, quase que eu pico, hein? Quanto você colocou? Vai lá, Cazum. Tá em 100 km por hora. Ah, tá indo bem, tá indo bem. Fala que você consegue. Cara, deve ser difícil, né? Porque tá com um eixo grande. Nossa, é muito difícil, porque ele não vira que é um carro normal. Ele meio que vira tudo. Eu gosto de ir nos toquinhos, tá vendo? Vai, Cazum. Confio, Cazum. Tá ótimo. Tá meio torto, eu acho. As rodas de trás estão um pouco mais pra esquerda. Sim, tá muito. Nossa, é verdade. Ah, mas a gente consegue agora, a gente consegue. Bora lá, bora lá, bora lá. Tá lá, hein? Bora, Cazum. Bora, Cazum. Ô, Cazumzinho, pode correr. A quinta série não tem medo de morrer. Então bora! Boa, boa. Ah, quero ver agora. Esse é o desafio final, ó. Nossa. Ah, essa foi difícil, hein? Nossa, chega... Chega a sua aí. A gente tem que tentar fazer 400km desse desafio de novo agora. Vai, vai. Mano, vai ser muito legal. Vamos tentar uma vez. Ô, galera, rapidão. Vem aqui, solta o carro rapidão. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, que eu acho que tem um segredo ali mesmo. Vamos lá. É, segura o botão direito que você consegue olhar livre. Certo. Nossa, saiu do carro agora. Nossa. Não, Cazum, Cazum, vai cair, Cazum. Não cai na água, não cai na água. Eu tô dando rei, tô dando rei, tô dando rei, tô dando rei. Vai lá ver o segredo, galera. Eu seguro isso pra vocês. Consegui travar o carro aqui. Olha o vizinho mexendo. Eu quero ver, eu quero ver. Que isso, mano. Olha ela tacando as geladeiras duas da manhã aqui. Que bizarro. Olha lá, simming, simming, simming. Simming, a gente tá assim. Gente, por que tem a gente na foto aqui? Porque a gente tá simming. Porque a gente tá nadando. Nadando? É, swing, swing, swing. Swimming. Gente, não! Uhu! Uhu! Vamos completar agora isso. Não é possível. Nossa. Tem que fazer uma moto agora. O carro tem que ser fino, galera. Meu Deus. Fino, senhores, finíssimo. Fino e comprido. Vamos lá. Vamos fazer um carro bem... Ó, já tá com o eixo errado aqui. Não, tá muito errado. Vamos tirar esse... Tem que ser igual da frente. A gente tem que diminuir. É. A gente tem que diminuir o eixo traseiro. Ah, não. Eu achei o eixo, eu achei o eixo, gente. É. Eu vou colocar ele... Deixa ele diminuir. Já diminui ele. Como é que... Ah, é control, né? Control e... Control e giro scroll. Eu quero pegar pelo meio dele. Ah, centraliza. Aqui, sim. Isso. Boa. Nossa, mas... Será que não ficou muito... Será que não ficou muito curto assim? Vai lá, Nunchan. Conecte. Peraí, ó. Deixa eu só levantar um pouquinho que o pneu tá alto aí. Eu vou soltar. Boa. Easy. Ih, mano. Dá pra tentar. Vamos lá. Vê onde é que tá a tração, God. Se ela tá no traseiro ou no dianteiro? É traseira. Traseira. Ah, mas ó... Ah, então dá. Então dá. Nossa. Nossa, a gente é muito bom, cara. Nossa. Linda. Deixa eu olhar aqui de cima, aí. Nossa, só... A gente tá entendendo. No começo, a gente tava confuso com como mexer nos canos e as coisas. É, é um tipo de jogo que você realmente tem que ir mexendo mesmo. Nossa. É isso. Olha que nada. Solo. Solo, cara. Lindo, lindo. Caramba. Essa foi? Essa foi. Daqui a pouco vai aparecer o Neighbor, hein? Olha lá, olha lá. Olha lá. Que isso, cara? Não, eu senti, mano. Eita. Ele mostrou uma dica aí. Ele tá falando que a gente não vai conseguir. Olha, aqui tem que aumentar a velocidade, mano, pelo jeito. A gente tem que fazer pulo. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Tá. Conecta o motor ao banco. Olha, coloquei o motor. É, vai ter que aumentar a velocidade. Galera, começa com um pulo bem grande. Aí depois a gente tem que ser um pulo bem grande. Aí depois a gente tem que ser um pulo bem grande. É só esse pulo, viu? É só esse pulo mesmo. E a linha de chegada é reta. Olha lá. Manual. Freio. É o motor tá ao contrário, eu acho. Não, o motor tá certo. O escapamento tá... Ele tá encaixando. A gente precisa fazer um carro muito rápido. É isso. Aumenta a velocidade dele. A gente tem que só fazer esse pulo e ganhar. Não tem nem curva depois. Conectar o piloto ao banco, no caso. Tá. Isso. Conectar o piloto ao volante. Beleza. Vai lá, Godzão. Vamo lá. Sabe aí. Entrei. Acelera! Eita noz! Ele vai empinar. Ele vai empinar. Tem que ser um pneu grande na frente, eu acho. A gente precisa botar um pneu grande ou pesado, né? Ai! Nossa, macho. É, tem que ser um pneu tão grande. Dá pra fazer, ó. Eu tenho aqui, ó. Fiz um L, um large. Tá, ó. Aí, beleza? Beleza. Se não funcionar, a gente bota o motor na frente, pô. Que que você acha de... Tá, vamo ver. Eu acho que é muito grande, mas... Tenta uma vez. Tenta uma vez. Mas vamo lá, ó. Ele tá muito forte atrás. Tão prontos, vamo nessa. Meu Deus! Ah, meu Deus! É só botar o motor na frente, galera. É, tem que colocar. A tração tem que ser na frente. É. Tração dianteira tem que ser. Eu tomei aqui, tá? Eu caí na água. Tá. Vai, ó. O segredo é... Tá tudo conectado já. Esse carro, mano. Não, você tá ligado. Bora. Suba, Kazun. Suba! Tem que conectar o motor ali. Ele não tá ligado, peraí. É... Agora não tem como empinar, né? Não. Agora é só a C fez. Como que... Tá conseguindo conectar aí? Hum... Não. Peraí. Aqui. É... Pegurar. 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 Tem que conectar. Deixa eu conectar. Tem que tentar o contrário, eu acho. Aí, agora foi. Agora foi, agora foi. Vamos. Agora. Eu acho que foi, pelo menos. Aí. Foi, 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 foi. Alguém acelerou. Bora, bora, vai. Só o contrário. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Bora, bora, Kazun. Bora, 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 bora. Ah, tá muito pesado essa porcaria. Meu Deus! Calma, calma. Não, eu tive uma ideia, galera. Tive uma ideia. Alguém inverteu os eixos. Tá invertido a aceleração. Nossa, eu tô com um fio na mão. Não, eu tive uma ideia. Vem aqui. Vamos colocar o carro aqui, ó. É. Vamos ver. Acho que não. Vamos ver. Solta ele aí. Não, não. Tá tranquilo. Vamos lá. Só o contrário. Tem que apertar S. Oxi. Ah. Que estranho. Eu sei que a gente tá errada. Não. Caramba, cara. Eu sei no que a gente tá errando. Não é esse o caminho. Sai todo mundo do carro. Não é esse o caminho? Não. Lembra que ele usou isso... Ah, não. Não tem como. Eu pensei que tinha que colocar em cima do trilho ali, ó. Só coisa. Pronto. Solta ele aí, hein. Dá uma olhada agora. Nossa. Nossa. Não, acho que foi... Ah! Foi também. Vamos reiniciar ele aí. Vamos arrumar ele certinho aqui no meio. Que agora parece que tá... Nossa, macho. Uh! 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 Iniciar ele, pô. Segura a R, Kevin. Eu preciso sair aqui pra conseguir... Pra conseguir... Aí, agora sim. Não, só segura a R. Aí. Bora, macho. Tá certinho. Agora vamos só alinhar. Que trampo, hein? Mas deu bom agora. Nossa, nem fala. Solta. Sobe aí. Bora lá, galera. Agora o negócio... Bora lá! Só que é... Só que é o... É o S. É o S. Bora, Gold. Bora, Gold. Ai! Nossa, eu achei... Nossa, bati a cara no... Na carinha do caraca. Carinha do carinha. Carinha do carinha. Carinha do carinha. Vou melhorar aqui pra ficar mais rápido que isso. Sendo bem sincero, eu acho que a gente tem que resetar tudo isso. Mas a gente tem que resetar isso num próximo episódio. Porque... É. A gente tem que pensar realmente como elaborar bem o carro. Porque a gente já aprendeu a mexer. Só que a fiação é o que tá quebrando a gente agora. É, pois é. Pois é. Mas a gente... A gente na próxima... Deixa em dicas os comentários, galera. O que vocês acham que eu ia fazer? Sim. O que vocês fariam? Se tiver um pai mecânico aí, ó... É. Passa a dica. Eles falam assim, a gente vai desinstalar o jogo. E ir trabalhar. Mas é isso, ó. Mas manda aí, gente. Mande dicas, por favor. A gente continua na próxima. É isso aí, galera. Aguardem que essa missão tem que ser cumprida.